Dunas de areias branquinhas, praias com água cristalina, vegetação de restinga, paredões de pedra que servem como mirante. Uau, que lindo isso! Pois é, tudo isso você encontra em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. A cidade fica localizada na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro. E mesmo tendo como vizinhas as belas e badaladas Cabo Frio e Búzios, por lá ainda encontramos características de uma bela vila de pescadores. Além disso, Arraial do Cabo é muito procurada pelos mergulhadores que a agradecem por tudo isso. E hoje eu te ensino no tudo pra chegar até esse paraíso carioca. Mas então, qual que é a melhor época pra ir até Arraial do Cabo? Esse é um destino que você pode ir durante o ano todo, porque o clima é muito agradável e a temperatura não varia muito. Mesmo nos meses mais chuvosos, que é janeiro e dezembro, não costuma fazer frio e as chuvas passam bem rapidinho. Dificilmente você vai passar por Arraial do Cabo sem ver o sol. E as praias são tão incríveis, que até em dias nublados, o mar fica cristalino. Se a sua intenção é ficar mais de boa, então é melhor fugir da alta temporada, que vai desde dezembro, no Natal, até a Páscoa, até a Semana Santa. Nessa época o número de pessoas aumenta consideravelmente. E nos finais de semana o aumento das pessoas também acontece. Então se você estiver passeando por lá, faça os passeios todos durante a semana, que aí você não pega tanto fluxo. Há várias possibilidades de como ir até Arraial do Cabo e eu te mostro agora. A cidade fica a 165 km da capital carioca. E a melhor forma de ir até lá é saindo do Rio de Janeiro. Carro e ônibus são as opções mais comuns e também as mais recomendadas. Se optar por carro, a viagem dura aproximadamente 2 horas e meia. Ela começa após a travessia da ponte Rio Niterói, acessa BR-101 e segue pela Via Lagos. Essa segunda parte do trajeto é em rodovia privatizada, então há cobrança de pedágio. O preço nos dias de semana para veículos de passeio é de R$10,30. Nos finais de semana e feriados o valor sobe para R$17,20. Então não esquece de dar aquela passadinha no banco antes para você ter dinheiro com você, hein? Se você optar por ônibus, essa também é uma alternativa bem tranquila, ainda mais agora. Porque antes os ônibus só saíam da rodoviária Novo Rio. E agora é possível fazer a saída direto do aeroporto Galeão. O novo trecho é operado pela Autoviação 1001. Os ônibus partem 4 vezes ao dia e o custo é de R$71,45. E quando chegar por lá, onde se hospedar? E a nossa primeira opção é o Summer Hotel. Ele fica a 900 metros da Praia do Forno e conta com um terraço com churrasqueira. Lá também você encontra um restaurante com comidas locais. E uma outra opção é a pousada Caminhos do Sol. Ela fica localizada no alto de uma pequena colina a 80 metros da Praia Grande. Ela tem uma vista muito bacana da cidade e das praias. E as suítes associam bom gosto com conforto. E por último, a pousada Tanto Mar. Lá, sem dúvida, é um dos lugares que tem a vista mais bonita. De lá, a gente pode ver a Enseada dos Anjos, a Praia Brava, a Ilha do Farol. Sem contar o horizonte infinito do mar. Ai, quanta calmaria, hein? Tá, mas procurar hospedagem deu até fome. Onde comer, então? Arraial do Cabo está num lugar abençoado. E você pode se preparar pra comer um dos melhores peixes de mar do Brasil. O restaurante Bacalhau do Tunga tem uma fachada rústica e simples. Mas esconde um delicioso cardápio inspirado na culinária portuguesa. Se você quiser outras opções, também tem. Outro lugar é o restaurante Garrafa de Nansen. Onde o almoço pra duas pessoas custa R$48. E os pratos são bem servidos, podendo até, em algumas situações, servir mais bocas. E por último, um restaurante um pouco mais requentado. O Saint-Tropez. Que se diz o restaurante com alma francesa. Mas ele já tem o bom e velho tempero brasileiro. Pois o chefe responsável já incorporou no cardápio hábitos e sabores brasileiros. E quando tiver por lá, o que você não pode deixar de fazer? Arraial do Cabo é uma cidade que te convida a curtir sem grandes obrigações. Tudo é fácil e acessível. E o melhor, é barato. É um excelente destino pra quem deseja se preocupar menos com o orçamento e com os roteiros. Agora vem cá. Por lá, você não pode deixar de aproveitar as suas belas praias. Porque o mar é sua estrela principal. Já na estrada, na chegada, você já se apaixona pelos diversos tons de azul e verde que já dá pra ver. Arraial é conhecida como Caribe Brasileiro. Então aproveite. Faça um passeio de barco. Essa é a única maneira de conhecer a Praia do Farol. Que é uma das mais bonitas do Brasil. Esse passeio é imperdível e é uma das principais atrações de Arraial. O passeio dura em torno de 3 a 4 horas. Além de ser considerada como Caribe Brasileiro, Arraial também é considerada como a capital brasileira do mergulho. A variada, a vida marinha e a excelente visibilidade tornam o Arraial do Cabo um excelente ponto de mergulho. Seja ele de snorkel ou de mergulho de cilindro. E o que é melhor, você nem precisa ser um expert no assunto. Pois lá existem várias operadoras de mergulho onde você pode fazer o batismo. Que é o mergulho acompanhado. E olha, a gente fez esse mergulho e foi um dos mais incríveis. Então não deixa de fazer mesmo. Então é isso. Você viu que Arraial do Cabo tem várias atrações pra você. Então se a intenção foi conhecer um paraíso, vá até as terras cariocas e visite Arraial do Cabo. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aqui embaixo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui também. Um beijo e até a próxima.